Galera, no último vídeo de Velho vs. Nosso, você está ligado que a gente botou um Santana de 600 cavalos contra o GTR, né? Se você não viu o vídeo, não vou falar aqui o final, tá? Já deixa o like aí, se inscreve no canal para dar uma moral para nós. E detalhe, hoje eu vou fazer um upgrade no Santana porque ele vai contra três carros muito violentos também que compara ali o GTR, né? Em categorias, vamos dizer assim. O que eu vou fazer nele? Vamos colocar aqui um pneu de arrancada, porque ele está em tração dianteira. Eu não vou mexer nisso, mas eu acho que trocar a modalidade do pneu seria interessante, tá ligado? Então vamos lá fazer a troca. Ele estava com um semi-sleak. Eu vou botar o pneu de arrancada e vamos ver o que vai dar, se ele vai ficar um pouquinho melhor, né? Para dar conta dos carros que tem aqui. Se eu não me engano, tem dois 4x4, tá ligado? E tem um tração traseira, então vamos lá. Não, mentira, dois tração traseira e um 4x4. Aqui é uma 911 GT3 RS 2019, uma Huracan, tá ligado? E um... quem mais? Uma Ferrari. Vou apresentar vocês aqui e falar a cavalagem agora. Ladies and gentlemen, que isso? Que isso? Você viu? Para começar, temos aqui a 911 GT3 RS 2009, mano, que conta com seus 514 cavalos de potência, a mão querendo. 514 cavalos de potência, a mão querendo. Bora, caralho! Você quer ver essa porra, velho? Temos também 470 Nm de torque com um peso de 1.430 kg. Tração traseira, tá ligado? Temos o Santanão, que vamos ver o que vai acontecer com o Santana, que está com 609 hoje, né? E agora está com pneus de arrancada, que não tinha, né? Então, acho que vai ficar um pouco mais competitivo. E agora, no páreo de hoje, temos também a Huracan 4x4, tá ligado? Com a potência de 602 cavalinhos, tá ligado? E 1.560 Nm de torque e 1.552 kg, tá? Está aqui, daquele jeito. Mano, você sabe a única coisa que o Santana está ganhando aqui? De peso, porque ela tem 959 kg, tá ligado? Ai, parece que é uma barata. Parece uma barata, é peso pena. É, tem a mesma potência que vocês, mas é mais levinho. E agora, a mão monstra das quebradas, que está amarela aqui, 4, 5, 8, tá ligado? É uma barata da Itália, 2009. Ela conta com 562 cavalos, com 540 Nm de torque, 1.485 kg e é uma tração traseira. Eu acho, mano, que da categoria é o carro que pega mais velocidade. Final. Não, hein? Então, acho, né? O que você acha, Alfa? Fala pra mim. Eu? É, vamos... Eu tô na dúvida. Aí eu tirei tua dúvida. Eu tô na dúvida. Eu tava achando que ia dar Lamborghini. Você achou que ia dar Lamborghini? Eu achei que ia dar Lamborghini. Ó, você fez eu pensar direitinho. Você fez eu pensar direitinho. Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Na arrancada ali, no quarto de milha, como eu botei pneu de arrancada, acho que eu vou entrar em uma competição aí muito arancirada com vocês agora, tá ligado? Mas, a Huracan acho que leva num arrancadão. Um quarto de milha. Agora, no retão, parceiro, na avenida, eu acho que dá 458. Ou não, né? Dá pra dar Santana em tudo e eu... O Santana... Vou te explicar o que eu fiz aqui, sem quem não viu o último vídeo. Esse Santana, eu coloquei umas talas grandes, rebaixei, né? Dá uma jogada no chão. E o que eu fiz? Forjei um 2.0, tá ligado? Ó, Alfa. Botei dois quilos de pressão. É o único turbo só. Dois quilinhos. Mais dois quilinhos, tá ligado? Tá... Mano, é pessoal lixadeira, viado. Eu imagino. Mas eu tirei o pneu semi-sleak. Então, significa que ele não vai lixar mais tanto. Uhum. Entendeu? Eu vejo que vivo isso aí na vida real. Hã? Eu vejo que vivo. É, pra quem não sabe, gente, o Alfa tem uma parati, né? Turbo. Turbo. Que lixa também. Entendeu? Então, vamos conversar aqui. Hã? Lixa também, não lixa? Porque eu tô falando que a mais gosta de fazer é lixar. É lixar. Para aqui comigo, Alfa. Aqui, ó. Vamos lá, nós dois. Pra começar. Nós dois. Só nós dois? Só nós dois. Fazer uma competição light. Um por um. Tá alinhado aí? Tá. Raquel, conta até três aí. Um. Dois. Três. A lixadeira. Rapaz. Lixadeira. Ih, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. É, deu ruim. Deu ruim, gente. Ah, o Santana levou a primeira, viado. Santana levou a primeira. Augustin Carrara, rapaz. Mas, aqui, Augustin Carrara. É mesmo, Augustin Carrara. O Santana deixa eu botar com ele táxi aqui, mano. De táxi. Ó. Maralinho de táxi. Maralinho de táxi. Depois eu vou arrumar ele, botar ele. Maralinho de táxi. Ó. O Porsche não aguentou. Agora eu vou com a 458. Vou deixar. Vou deixar. Vou deixar a binga pro final, né, viado? Não souberto. Hã? Não saiu humilhado. É, ô. Não, tá doido? Vem cá, vem cá. Conta aí. Conta aí, ô, Kaique. Um. Dois. Três. É, mano. O pneuzinho de arrancada meu tá se fazendo. Hã? Rapaz. É o tú. Rapaz. É, mano. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu tinha que ter botado o GTR pra correr contra ele de final, mano. Tá ligado? Porque o GTR, ô, 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 Alfa. Você tem que ver, mano, o vídeo do Santana contra o GTR pra você ver, mano. Não tem base. Hã? Eu toquei. Ó, adivinha. 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 Por que você acha que eu botei pneu de arrancada? Hã? O GTR não levou, tá? Ah, irmão. Não tem o que fazer, ué. O GTR não levou o quê? Não é qualquer carro, tá ligado? Agora, agora a coisa vai... Agora vai apertar o bigode, hein? Rapaz. Agora. Será que agora o pneu vai se fazer sozinho? Acho que não. Eu vou até pegar o drone pra ver se isso. Conta aí. Fala aí. Conta aí. Conta aí. Conta aí até três. Um. Dois. Três. Nossa, huracã. Agora. Pega não. Pega não, filho. Pega não. É, gente. Se eu benguei os dois e perdi pro huracã, eu perdi, né? Não. Se eu benguei os dois e a huracã bengou eu, ela ganhou. Porque ela ganhou em todo mundo. Concordo, amigo? Hã? Aham. Então agora eu bora no retão pra ver se ela vai continuar ganhando? Bora. Ah. Agora que nós vamos ver o que vai acontecer, Beg. Agora que o Kel vai se mostrar, o Alpha vai se amostrar também. É, esses traseiros aí que pegam os final que só absurdo, tá ligado? Ah, pai. É, ô mano, por exemplo, a huracã, ela sai bem, mas ela limita. O restante aí não, o restante já vai até o infinito. Ah, eu sei não, hein, dessa huracã. Tô comendo com a única que eu tô comendo é dela. Eu vou falar um bagulho pra tu. Eu vou falar um bagulho pra tu. Eu acho, só se o Forza mudou as ideias dele aqui, mas... Você tá ligado, né, o Kaique? Ela é muito bem de arrancada. Olha aqui, 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 aqui. Eu esqueci, eu fiquei tão empolgado na arma atrás. Olha aqui, ó. Vamos parar aqui, os quatro juntos. Vamos ver. Os quatro juntos, agora a parada vai ficar doida. Melhor de três, indo e voltando, tá bom? E depois indo de novo. É, que é melhor de três, né? Vamos lá, mas dependendo do indo e voltando, eu não preciso fazer a segunda, a terceira. Pois é. É, então vamos lá. Preparados? Preparados. Um, dois, três. Lá vai o huracã. Rapaz, o huracã tá em pau. É, meu parceiro, mas tá longe não. Olha o outro de disca ali, se achando. Ó. Ih, eu deixei cortar sem querer. Deixa não. Ó, o huracã já tá indo de base aqui já, ó. Rapaz, olha o bicho. A huracã já tá indo de base aqui já, ó. A barataia tá vindo. Ó, tem um R8 aqui ainda, né, mano? Rapaz, olha o bicho tá... Olha, o Santana tá longe, hein? Santana... Ah, o Santana tá com a fuda pegando. Eu tô a 306, mano. Eu tô a 30... 294. Eu tô a 315. 306. 306 também, 306. Mano, tá eu e a huracã aqui, um do lado do outro, viado. Né, rapaz. Olha, agora você passou. Tá de sacanagem, mano. Deu huracã, viado. Vai dar huracã. Não, olha o que é o vindo, olha o que é o vindo, olha o que é o vindo ali. Olha o que é o vindo, mano. Meu Deus, mano. Olha isso aqui, velho. Ó, Alfa. Olha isso aqui, Alfa. Eu tô vendo, eu fiquei muito pra trás. Nossa. 36, limitor. Mano, a 450 já passou o Santana e tá passando o huracã, viado. Tá. Hã? Rapaz. Tchau, obrigado. Que que eu falei? Que que eu falei? Que que eu falei? Meu, pô. Agora a 911, eu assustei com ela agora. A 911 deram a nerfada nela, porque não tem base não, mano. Não foi não, não foi não. Eu acho que ela tá melhor de curva. Não, eu tô falando no Forza. É. É, ó, de curva, eu acho que você leva todo mundo aqui. Aquele limitou em 314, não foi mais não. É, eu tô a 315. Que? Olha lá, mano. Tem base não, véi. O huracã não limitou não, mano. 330. É, mas deu o quê? Deu 458. Quer botar uma potência lá, Alfa? Chega a 600 cavalos lá, pra ficar mais equilibradinho. Você acha? É, eu acho melhor. Vamos dar um corte aqui, mano, pro Alfa fazer lá, rapidão. Aguarde, por favor. Voltamos aqui, o Alfa tá com quantos cavalos, Alfa? 610, porque não tinha, ou era 587 ou 610. Não deu 610. Então, beleza, então. Vamos lá, então. Preparados, então? 1, 2, 3. Eita, agora vai dar um gás, hein? É. É, agora o 911 tá meio chunadinho, né? Olha. Mas já tá ficando pra trás. Meu pneu de arrancada deu até uma boazinha, mano, a chuva. Ó. Ó, sai pra mim, tô indo pra direita. Ai, eu tô passando também, se tá eu lá. Quanto foi mais? Fiquei pra trás sozinho. Calma, você vai vir, pô. Você... Vai, para comigo, Merck. Pô, pô, cara. Ô, cuidado, cuidado, hein. Ai, jogaram tava pra cima de mim. Paz, gostei invisível. Que coisa boa. Mano, não busco 900 anos mais, não. E a huracan tá chegando. Nossa senhora, a huracan já foi embora. Mano. É, minha cesta tá morta. Eu tô chegando assim, mano. Eu tô chegando assim, mano. Eu tô chegando assim, mano. Eu acho que a Ferrari... Nossa senhora, a Ferrari passou aqui igual um jato, viado. É, mano. Tô pela direita, pela direita. Eu vou ter que botar um V12 nesse Santana aqui, viu? Pra ficar esperto, mano. Rapaz, a briga tá fake, mano. Ai, mano, 2.0 forjado não tá dando conta da galera, pô. A Ferrari foi embora. Olha, você foi embora. É, mano. Eu tô na direita, eu tô na direita. Quem que vai ganhar essa? Quem que vai levar essa? A Ferrari já passou os dois? Já, já deu a Ferrari, já deu a Ferrari. Já pegado. Ó, mano, a Ferrari, ela é abusada, mano. Ela é abusada. O Renato Gasset tá com ela ainda? Tá. Eu vou fazer um vídeo só dela. O que que vocês acham, rapaziada? Vocês querem? Porque ela é diferente. Ela é diferente. Comenta aí se vocês querem um vídeo só da Ferrari aí, que vocês vão ver. Vou botar ela contra o GTR pra ver o que que pega. Esse é o GTR. Aí, parou. Acabou, né, gente? Pra onde é que vocês tão indo aí? Fala pra mim. Uai, acabou. A briga aqui tava emocionante. Ah, tá emocionante. Rapaziada, então é isso. Deu o Santana forjadão. Eu coloquei o Santana mais parecido da vida real possível, tá ligado? Tanto que o pneu de arrancada... Eu já vi, né, carro com pneu de arrancada. Não catava fininho desse jeito, mas já vi carro com pneu de arrancada. Então, assim, mesmo com pneu de arrancada, a gente leva no arrancadão, mas a Huracan leva lá na arrancada. E aqui no final, 458 Itália de longe. E ela, você viu, mano. Ela nem foi tunada, original, pautada daquele jeito. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo dela. Ou eu vou fazer um vídeo com os carros novos também, que chegou no Forza. Tem um ano que eu não posto em Forza, então a gente vai fazer aí pra vocês. Beleza? Muito obrigado pelo acesso. Fiquem com Deus, até a próxima e valeu.